Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova da segunda fase. A questão diz assim, considere um carro que se desloque em linha reta, de modo que um dos pneus execute um movimento circular uniforme em relação ao seu eixo. Suponha que o pneu não desliza em relação ao solo. Considere as porções do pneu que estão com a estrada. No exato instante desse contato, a velocidade relativa dessas porções em relação ao solo é... Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o pneu do automóvel, quando o carro gira nesse sentido, ou seja, quando ele vai para frente, ele vai empurrar o chão para trás. Então, essa aqui seria a força que o pneu faz sobre o asfalto, que seria a nossa força de ação. A força de reação é exatamente a força de atrito. Então, a força de atrito vai apontar para frente quando o carro estiver andando para frente. Beleza? Bom, dois movimentos a periferia do pneu vai executar. A primeira é a rotação, onde o sentido das velocidades vão variar em cada ponto do pneu. Então, olha só. Eu teria aqui velocidade nesse ponto para frente aqui, então ela vai mudar em cada sentido. Porém, a velocidade de translação só vai ter um único sentido. Então, guarda isso. A velocidade de rotação muda em cada ponto da circunferência, porém a velocidade de translação é a mesma. Beleza? Então, agora, pense o seguinte, suponha que eu tenha um ponto aqui, um ponto, sei lá, um ponto X, certo? Aí, o que a gente pode dizer? Que ao passar pelo solo, o ponto X imediatamente perde contato. Logo, o ponto X, quando ele estiver, por exemplo, aqui, ele não vai deslizar sobre o solo, porque ele já não está mais em contato com o solo. Logo, se não tem atrito, a força de atrito não vai mais estar fazendo, vai estar exercendo alguma força sobre o ponto X. A gente pode dizer que a relação, ele quer assim, a velocidade relativa dessas porções em relação ao solo é o quê? Se ela não está mais em contato, a velocidade relativa é zero. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.